Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um vídeo aqui pro nosso canal, pra você que tá chegando agora, você que é novo por aqui. Não esquece de deixar seu like aí embaixo se você gostou desse vídeo, se inscrever no canal pra fazer parte aqui da nossa família, tá bom? E aí, gente, como é que vocês estão? Começando aqui mais um vlog pra vocês. O vlog de hoje vai ser bem produtivo, hein? Peuta, quero aparecer aqui. Dá um oi, Peuta. Oi. A gente acordou há pouco tempo, faz um pouquinho tempo, a gente só tomou café. Até deixei, vou deixar um takezinho do café da manhã aí pra vocês, no início do vídeo, tá bom? Que eu acabei esquecendo de gravar, fazendo café e tudo mais, mas deixei um takezinho pra vocês verem, né? E aí, gente, agora a gente tá se arrumando aqui. Coloquei um vestidinho. A gente tá se arrumando porque a gente vai ter que ir na loja. Eu falei pra vocês que eu ia comprar meus móveis agora, né? E aí, eu comprei a mesa com as cadeiras, que eu falei pra vocês, e o armário, né? Tá esperando a gente chegar. Só acredito que foi só eu comprar, gente, essas duas coisas. A minha geladeira estragou. Vocês sabem que minha geladeira era bem antiga, né? E já foi passado gerações e gerações. A minha família, do meu marido, quase inteira já usou ela. E aí, a gente tava usando. E acredito que ela estragou logo agora. Na verdade, eu comprei, que eu tô começando a comprar os móveis. E eu tinha falado pro meu marido, né, que ia comprar a geladeira por último. Porque a geladeira que eu queria era mais carinha, né? E aí, acabou que a geladeira estragou. E agora, a gente tá indo lá na loja. Ver se a gente vai, se a gente encontrar alguma, assim, que eu goste, né? Do modelo, que eu quero uma com um modelo mais diferente. Mas, eu vou ver se eu acho, porque é assim. Como eu acabei de comprar as coisas agora, né? Eu vou ver se tem uma lá que eu goste de até um valor certo, entendeu? Porque, tipo assim, se eu for... Eu queria comprar outra geladeira de outro jeito, sei que ela é mais cara. E se eu fosse comprar ela agora, agora mesmo, que é agora que a minha estragou, né? Não ia dar, eu ia ter que esperar mais um pouquinho pra comprar ela. Entendeu? Porque eu acabei de comprar dois móveis, já deu bem carinho os dois. E aí, eu vou lá hoje, só pra gente ver se a gente encontrar algum que eu goste, assim, do modelo. Por esse preço que a gente tem. Então, eu vou lá dar uma olhada nos valores e tudo mais. Se não der, eu vou preferir esperar uma semana pra eu poder comprar a que eu quero mesmo. Porque, senão, eu vou acabar comprando uma que eu não gostei do modelo e tudo mais. Eu queria comprar uma que eu goste mesmo. Mas, então, é isso. Vou levar vocês comigo. Hoje não vai ter almoço aqui em casa. Vou levar a Cori lá pra casa da minha mãe. Quem vai comigo e o Thiago só é o Pietro. E a Cori vai ficar com a minha mãe. E minha mãe tá fazendo almoço lá pra gente. Então, não vamos almoçar em casa hoje. Vamos almoçar na casa da vovó. E aí, é isso, tá bom, gente? Só fiz aqui uma introdução pra vocês entenderem. Eu tô me arrumando aqui agora. Vesti aqui um vestidinho. E fiz umas ondinhas aqui no meu cabelo. No cabelo, eu lavei ele ontem. E aí, fiz umas ondinhas nele e ficou assim, ó. Bem bonitinho. E agora, eu vou fazer uma makezinha bem básica. Como sempre eu faço, né? Eu vou ter que colocar, sei lá, no tripé, gente. Porque aqui na janela tá muito baixo. Vou ver se eu encontro o meu tripé pra ali. E aí, eu vou colocar e posicionar pra ficar melhor pra vocês verem, tá bom? A maquiagem que eu vou fazer, gente, é basicamente um blush. Não vou passar muita coisa, né? Porque é só uma maquiagem básica mesmo. Vou passar só um blushzinho. E não vou passar a base também. Aqui é o espelho, por isso que eu tô olhando pra cá. Um pouquinho aqui em cima. Ó. Coisa bem básica. Um pouquinho de gloss. Esse glossinho aqui, que era bem nudezinho. Ó. Só isso. Aí, eu vou finalizar com um pouco um rímel. Esse rímel aqui, que ele é um mini rímel, na verdade. Só em cima também, pra não ficar muito chamativo. E é isso, gente. O meu cabelo já tá pronto, tá bem bonitinho. Só vou passar um óleo nele. Espera aí. Vou só passar esse óleo aqui, ó, da L'Oreal, porque eu tô usando muito ultimamente. O meu outro acabou. Esse óleo é muito bom. Só o cheiro dele, que não é muito agradável. Mas ele é muito bom. Que cheiro é? Pronto. E pronto, gente. Ó. Meio que bem básica. E é isso. Ó, gente. Tamo aqui arrumada a cozinha. Todo de... Ó, com a roupinha aqui. Colorida, né? Né, Chloe? É, meu amor. E, gente, tá quase saindo já. Tô só esperando o Thiago aqui, que tá enrolando mais o Pedro. Acabei de chegar aqui na casa da mãe. E deixar a Chloe. Vocês devem estar com saudade dela, né, gente? Porque tanto tempo que vocês... Mostra ela aqui pra vocês, pra vocês matarem um pouco da saudade. Tem uma bagunça aqui, né? E aí, minha gente? Bom? Quanto tempo você não vê a mãe, hein? Mostrar o pai aqui também. Dá oi, pai. Tudo bem de vocês? Acabei de chegar aqui agora. Ela tá folhetando um peixinho aqui que tá cheirando demais. Eita, meu Deus do céu. Colocar a cor aqui. Gente, mostrar pra minha avózinha, pra vocês, ó. 86 anos, gente. Vem com a viagem com nós lá do Maranhão. Três dias de viagem. Né, vó? É você, né? Bicha dura essa aqui. O Eric aqui também, ó. Pra você matar um pouquinho da saudade. E aí, é isso. Eu já deixei a correzinha aqui já. Tá aqui uma rua aqui brincando. E aí, eu vou lá agora. Enquanto... Descer eu acho alguma... Alguma loja aberta. Que é perigoso não ter mais nem loja aberta nessa hora. Que é a hora que eu tô indo, né? É. E aí, eu vou lá. Gente, já estamos em casa, ó. A Clozinha tá aqui. O Pietro tá na escola. A gente passou lá e deixou ele na escola. Aí, o Thiago... A gente foi numa loja comprar umas roupas pro Thiago. Lá na avenida. E a gente foi lá, compramos umas roupas. E voltamos pra casa. Agora a gente tá aqui em casa. Ó, o Thiago tá ali trabalhando já. E eu tô aqui mais a Clozinha comendo um iogurtezinho aqui bem de boa. Dentro do quarto. Caçando no meio disso já a cama inteira. E nós estamos aqui, né, meu amor? É. É, minha picheja. E aí, a gente almoçou na casa da minha mãe. Eu mostrei bem pouco. Porque quando a gente chegou lá, todo mundo já tinha almoçado. Aí, eu só almocei rapidinho. Aí, a gente foi lá na loja. Que eu falei pra vocês. E aí, em relação à geladeira, gente. Como é que ficou, né? É, a gente foi em algumas lojas aqui de Lucas. A gente foi, olhou e tudo mais. E eu decidi que não vou comprar a geladeira agora, gente. Tipo, hoje, entendeu? Eu vou esperar pra semana que vem pra eu comprar a minha geladeira. Porque não tinha o modelo que eu queria lá. E os modelos que eu tinha lá... Tava muito caro. Não deu pra eu comprar hoje, entendeu? Então, eu não queria comprar uma que eu não estivesse gostando. Então, eu vou esperar pra semana que vem. Vou levar as coisas que tem ali que pode estragar da nossa geladeira por causa da minha mãe. Aí, eu vou esperar até semana que vem. Porque hoje é sexta-feira, né? Então, eu vou dar uma esperadinha até lá pra gente comprar. Aí, no dia que a gente for comprar, eu vou gravar tudo pra vocês. Porque hoje, como eu falei pra vocês, a gente foi lá só pra dar uma olhada. Ver como é que era e tudo mais. E aí, por isso que eu não gravei lá, tá bom? E aí, também deu um pouquinho de vergonha. Porque eu acabei desacostumando de gravar assim em público. Mas, aos poucos, eu vou me acostumando de novo, né, gente? Porque eu sou blogueira, eu tenho que acostumar a gravar em todo quanto é canto. Mas, então, é isso. Agora, a gente tá comendo um da noninha aqui. Então, eu continuo a preguicinha aqui, gente. Só que é só temporário. Porque eu já tenho que levantar e dar um jeito na minha vida. Varrer a casa ali, passar um paninho, lavar uma louça. Que tem bastante louça ali pra lavar, dar janta ainda. Então... E aí, quando eu for fazer isso, eu vou e gravo pra vocês, tá bom? Mas, é isso. Agora, a gente vai puxar uma preguicinha que daqui a pouco eu tenho que cuidar das coisas. Porque daqui a pouco o Pedro já sai da escola. E a gente vai ter que ir lá buscar ele. Então, é isso. Vou parar de falar aqui agora. Depois eu gravo mais pra vocês. E aí Música 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 Mas então gente, vou finalizar esse vídeo por aqui, tá bom? Já tá bem tarde. Como vocês viram aí, eu organizei a casa por cima, né gente? E já tá de noite, terminei só agora, porque parando direto por causa da Chloe. Em alguns takes do vídeo vocês vão ver ela no meu pé, que era no colo. E eu acabei de gravar um vídeo pro Instagram, então hoje o dia foi bem produtivo. É, agora tô querendo direto até o vídeo do Instagram, que vai me postar ainda hoje, e esse aqui também do YouTube, então eu vou lá. Esse foi o vídeo de hoje, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, fiquem com Deus.